Quando eu acordar, eu venho aqui gravar um monte de coisa e falar todos os bastidores já fazendo pra vocês. Beijo, tô morrendo de saudade. Vou fechar aqui essa janela que tá uma zoada e eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Gente, eu tô tão feliz. Abra aqui, vai, Bruno. Que a cobra caninana rasgou, gente, o meu casaco. Vou mostrar pra vocês o casaco que eu trouxe. Olha a Erika ali. Gente, eu nem sei como é fazer stories, mas eu quero primeiramente começar esses stories agradecendo muito, 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 muito a vocês, vocês não tem noção. Depois de muito fogo no feno, depois de cobra caninana, depois de banho de... A gente tá tão feliz, gente. Mostra. Olha, gente. Vocês acreditam que eu não percebi que tinha sido uma faca. Eu pensava que tinha sido o que engajou na madeira. Cadê? Rasgou... Rasgou... Não rasgou assim. Mostra as minhas coisas. Mostra. Cadê? Eu fiz uma cartinha antes. Olha, gente, que balão lindo. Meu Deus. Olha a minha barriguinha. Isso aqui foi outro real do que eu participei, hein? Gente, minha garrafinha, rico. Eu trouxe um microfone que eu vou dar pros meus seguidores. Eu vou dar, olha. Eu vou dar esse microfone que eu fiz. Gente, isso aqui é caro também. Eu fiz o K, tá lá. Até lencinho umedecido. Eu trouxe. Atrás da derme que eu vou pro faro, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a minha mala. Olha. Oi. Olha pra isso, gente. Que eu vou dar pra minha família. Pra minhas tias. Olha. Desodorante que é caro. Trouxe um monte. Espuma de barbear. A minha... Já, já. Eu venho aqui fazer muito, muito histórias pra vocês. Eu vou só descansar um pouco. Ainda não dormi. Mas eu vou descansar um pouquinho. Quando eu descansar, eu venho aqui. Vou mostrar todo o meu quarto pra vocês. Inclusive, eu tô com a Erika. Com o Bruno. Aí... Vou descansar. A ligacinha aqui dentro, olha. Ela varou mesmo. Ela varou. É uma cobra caninana, gente. Eu disse a vocês. Eu disse a vocês que ela é cobra caninana. Eu vou mostrar meu quarto. Eu vou mostrar tudo a vocês. Olha. Mostrar a minha mala da fazenda. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito. Que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva.